Convidei-a para jantar Bebemos um copo de vinho e eu fiz um carinho, ela mostrou-me um sorriso E eu vi o seu olhar, o brilho do luar, o meu paraíso Mas foi no escurinho que eu te roubei, aquele beijinho que eu adorei Os dois agarrados, mas que grande cena, dois apaixonados no escuro do cinema Os dois bem juntinhos em frente ao ecrã, quando nos largámos era de manhã Beijinhos tão loucos que eu gostei tanto, não sei se o filme era a cores ou a preto e branco Mas foi no escurinho que eu te roubei, aquele beijinho que eu adorei Os dois agarrados, mas que grande cena, dois apaixonados no escuro do cinema Os dois bem juntinhos em frente ao ecrã, quando nos largámos era de manhã Beijinhos tão loucos que eu gostei tanto, não sei se o filme era a cores ou a preto e branco Vamos a mais uma, bora aí Viva a malta rija que ainda se aguenta, são os dos 50, são os dos 50 Que a gente bonita na flor da idade, linda mocidade, linda mocidade Viva a malta rija que sabe dançar, e não vai parar, e não vai parar É para vocês que fizeste a canção, viva o 50, viva o 50 É para vocês que fizeste a canção, viva o 50, viva o 50 Obrigado, 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 Ricardo Laginha Bom dia, bom dia Bom dia, bem-vindos a mais um Olho ao Baião Eu e o Ricardo Laginha, agradecemos os aplausos Obrigado, obrigado, obrigado Os seus aplausos, muito obrigado Seja bem-vindo a mais um Olho ao Baião De paródia e boa disposição, rima e a verdade Pois hoje estarei acompanhado aqui do nosso grande Ricardo Laginha Este grande alentejano, que ao longo da emissão Nos vai alegrar com a música dele e de outros artistas Porque este é um homem que canta tudo É ou não é verdade, Ricardo? É, é isso mesmo, é para a festa, é para a festa É animação, é animação Ah, tem microfone, com certeza O Ricardo é alentejano de onde? Sou de Santiago do Cacém, de uma pequena aldeia que se chama Val das Éguas Muito bem Pode-se rir Porquê? Val das Éguas Beijinho para o Val das Éguas E desde muito pequenino, que começou a aprender o acordeão Exatamente E depois começou a fazer festas por tudo lá Desde os 6 anos comecei a aprender o acordeão E depois, mais tarde, quando tinha 14, comecei a fazer bailaricos E tem sido a minha vida até hoje Mas ainda trabalhou como administrativo em várias empresas? É verdade, trabalhei na PT, que agora é o meu E depois trabalhei no Hospital da Cuf Infante Santo, muitos anos E desde há uns anos que a sua vida é só música, não é, Ricardo? Sim, depois surgiu a hipótese, eu criei umas páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube Tive muito sucesso e depois comecei a ser contactado por muita gente no estrangeiro Para ir até lá, atuar as comunidades E então, pensei assim, olha, ou é agora ou nunca As solicitações foram tantas que agora... Lancei-me Muito bem Ricardo, mais uma vez, por teres aceitado... Posso acertar por tu, não é? Claro que sim Que idade é que tem? 31 Oh, meu Deus Eu tenho 36, portanto, estamos... Está quase, está quase Está quase Ricardo, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite Obrigado eu Vamos fazer a festa até ao meio-dia Vamos Porque a festa é nossa, não é verdade? Um grande aplauso para o Ricardo Lagilha Estes temas que ouvimos são originais São originais É um rapaz que escreve para mim É um português que vive na Suíça, também alentejano É o Aldo Fabião que escreveu estas duas músicas E mais umas quantas do meu novo CD Ele escreve sempre para mim coisas adaptadas para o bailarico E pronto, e agora quis abrir aqui a festa com estas músicas Álvaro Fabião, não é? Sim, senhor Álvaro Fabião, um grande abraço, aliás, para todos os portugueses Que estão na Suíça E, aliás, todos os portugueses que nos acompanham através da SIC Internacional